Para muita gente, estar na natureza é considerado um luxo, com tanta coisa que a gente tem para fazer. Para muita gente, a natureza é tão próxima que acaba nem dando valor. Mas a verdade é que nós somos a natureza. A natureza está dentro de nós e fora de nós, na mesma proporção. A gente tem que aprender a se conectar com a natureza, a ser parte dela, aprender a escutar a natureza, o silêncio da natureza, buscar esse silêncio. Quando você aprende a estar num lugar sereno, buscar esse silêncio, escutar um riachinho, escutar os pássaros, ficar um pouco quieto para dentro de você, se conectando com essa coisa maior, você acaba despertando a sua própria intuição, a voz do seu coração, você acaba conseguindo escutar a sua voz interior. E essa é a sua maior sabedoria, é ela que vai te conduzir. A natureza está fora, mas está dentro de você.